Com as entrevistas dos jogadores Já imitou com o Fábio, goleiro e capitão do Cruzeiro O Cruzeiro colocou uma bola na trave no segundo tempo Mas esse resultado acaba terminando com as chances matemáticas de acesso Fábio, o que falar para a torcida nesse momento? O Tipe jogou, dominou o jogo, infelizmente Não conseguimos de novo uma melhor finalização para fazer o gol E ter a possibilidade de virar Infelizmente, o torcedor já sabe tudo o que aconteceu E tem que estar sempre preocupado e cobrando Porque a gente precisa não errar mais como errou em 2020 Temos que ter uma equipe forte em todos os aspectos E temos que agradecer muito ao Filipe Pau Porque se ele não tivesse chegado com o trabalho dele na comissão E ia ser muito difícil A gente ia estar passando uma situação muito mais delicada Como a gente estava antes da chegada dele E o torcedor é dono do Cruzeiro E tem que se atentar, tem que lutar junto Para fazer uma equipe forte Merecedora de vestir a camisa Igual a gente lutou, lutou Mas isso aí, ao longo da competição toda Todos já sabem o que aconteceu Uma equipe sendo montada dentro da competição Com vários problemas de FIFA De situações delicadas E isso daí, com certeza, é difícil Dentro de uma temporada que era tão importante Para que a gente pudesse ter o acesso E agora é trabalhar aí Esses restantes de jogos aí Para fazer uma pontuação Para não ficar aí preocupado E sim fazer um planejamento Para um centenário aí De uma equipe forte E que dê orgulho cada vez mais Do nosso torcedor Que tem uma história maravilhosa Esse clube Tá certo, Fábio Obrigado ao goleiro do Cruzeiro Fazendo desabafo De goleiro para goleiro